Notícia muito triste hoje, quinta-feira, faleceu a nossa talentosa atriz muito querida. Veja esse vídeo para você ficar por dentro de todo o conteúdo, só peço que deixe o like e se inscreva no canal. Recentemente a atriz Letícia Spiller perdeu o seu pai no último dia do mês de janeiro. E com certeza até o momento está devastada, porque é alguém de sua família, né? Mas fora isso, Letícia concedeu uma entrevista a Caras e falou sobre a pressão estética sobre a idade. Com 50 anos, a atriz disse que se sente bem assim e não pretende realizar procedimentos estéticos por enquanto. Vejo os meus 50 anos como um grande presente, uma caminhada de escolhas felizes, disse a atriz sincera. Letícia Spiller tem projetos para 2024, mas afirmou que pretende se conectar mais à natureza e aos filhos. Por isso, prefere priorizar seu bem-estar sem se preocupar com a pressão estética imposta na sociedade. Ainda mais quem tem muita fama. Recentemente, Maria Cândida usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o etarismo. A jornalista e apresentadora brasileira escreveu um texto falando sobre a importância de lutar contra o preconceito contra pessoas de mais idade. Chamadas de velhas, pejorativamente, esse é o problema. Não quero substituir a palavra velha, porque queremos que as mulheres entendam o envelhecer. Quem não morre antes vai ficar velho e pronto. Mas como você vai encarar essa fase com verdade, aceitação e hábitos saudáveis ou com mentiras, querendo competir com as novinhas, disse no desabafo. Pois é, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Idade é apenas números e não devemos deixar influenciar. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E se vocês gostam bastante da atriz Letícia Spiller e acham ela uma mulher linda e incrível, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última notícia que é muito triste. Prudence Mazan Ruyam, de 72 anos, de Windermore. Ex-Vice-Presidente, senhor de relacionamento com clientes e planejamento de engajamento da empresa de marketing farmacêutico FCB Huntington, Nova York, autora, atriz, professora e voluntária. Morreu quinta-feira de esclerose lateral amiotrófica em seu lar. Criativa e envolvente, ambiciosa e determinada, a senhora Hunia era natural em seu primeiro trabalho de marketing de 1980. Ela se tornou uma especialista em marketing direto, relações com clientes e publicidades e conseguiu o emprego dos seus sonhos na FCB em 2015. Ela ascendeu a vice-presidente, senhor, e se especializou em planejamento estratégico, crescimento de clientes e gerenciamento de riscos. Ela viajou diariamente para Nova York de carro e trem durante anos e se aposentou em 2021. Anteriormente, ela trabalhou em marketing e publicidade para diversas empresas na área de Filadélfia, como vice-presidente, diretora de contas e diretora de marketing. Ela também foi consultora de agências de publicidade na área de saúde e ensinou marketing direto para adultos na Universidade de Vila Nova por dois anos. Ela foi citada várias vezes no The Wink e no Daily News sobre questões de marketing. E ex-colegas disseram em uma homenagem online que ela era generosa, bem-humorada no escritório e excepcionalmente engraçada. Sempre saía uma conversa com Prudence rindo ou sorrindo, disse um ex-colega que presente. Sua família disse em uma homenagem, ela foi considerada uma verdadeira parceira, mestre em seu ofício, visionária e defensora. Perdemos a nossa talentosa atriz com múltiplas diversidades de funções que infelizmente vai fazer muita falta. Então nós desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ela possa descansar em paz. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, mais uma vez humildemente eu peço por favor que deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações todas para vocês não perder nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Fazendo isso o YouTube vai entender que vocês estão assistindo o nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um final de semana abençoado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.